Essa corda serve. Dá pra dar a volta na árvore, não dá? Sim, leva isso, amarra lá no tronco e vê se tá firme. Tá legal. Temos que agir. Eu detesto isso. Da última vez que entrei num rio como esse, fiquei acordado a noite toda tirando sanguessugos. Comece a rezar. Nunca olhe nos olhos de quem você vai matar. Vão te assombrar pra sempre. Eu sei disso. Eu prometo solenemente confessar meus pecados. E corrigir minha vida, amém? Sanctus. 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 Minha gatinha. 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 Essa não! Vamos para o barco! Rápido! Vamos! Rápido! Sobe no barco! Rápido, sobe! Vai! Vai! Rápido, sobe no barco! Rápido! Vem aqui, sua vagabunda! Venha! Droga! Sobe nas pedras! Vai! Sobe nas pedras! Vamos! Vai! Pegue a arma! O que a gente vai fazer? Vai logo! De presa!